Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês as novidades do mundo de Valorant. Temos hoje, né, divulgado um vídeo no próprio canal do Valorant, da Riot mesmo, né galera? Trazendo as novidades que estão por vir em 2023. A gente vai ter aí um novo modo de jogo, dois agentes sendo lançados esse ano ainda e mais algumas novidades interessantes. A gente vai conferir tudo isso nesse vídeo de hoje. Então, vem comigo aqui, se inscreva no canal se você não tá inscrito, é muito importante pra apoiar todo o conteúdo e ficar por dentro de tudo que rola. E também, virando membro, você ganha algumas recompensas e ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo aqui também, beleza? Então vem comigo galera, vamos que vamos aqui com o vídeo do canal do YouTube da própria Riot, né, do Valorant Brasil. A gente teve aqui lançado este vídeo em questão. Eu vou tá deixando ele aí nos comentários pra vocês darem uma olhada, caso vocês queiram depois. Mas, durante aqui o vídeo que eu estou fazendo, eu vou ir pausando pra ir comentando sobre o que eles vão falando, tá galera? Então, vamos que vamos. Temos aí, cara, esse finalizador, essas skins arcade aí ficaram lindíssimas, né, velho? Ainda bem que eu tenho um amigo que comprou, daí dá pra pegar deles. Vamos lá. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? É, skin, skin, né? Lança toda hora, pô. Pô, tá aí, é sacanagem. Isso aí foi incrível mesmo. O lançamento do Gekko, né, que eles colocaram lá no campeonato em São Paulo foi bem legal. Então, você pode lembrar, no começo do ano, nós compartilhamos uma previsão do que o Valorant tinha em casa para 2023. Nós conversamos com o Premiere, promissamos de novo formas de unlocker conteúdo. Ah, e depois foi aquele momento em que eu, totalmente, acidentemente, excepto, não realmente, acidentemente, lequei que nós estávamos trabalhando em um novo modo de TDM. MME, galera, o novo modo de jogo que vai ser lançado é mata-mata em equipe, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais depois. Três anos, hein? Parabéns, Valorant! Vamos lá, Andy Ho, diretor de jogo. Vamos lá, Andy Ho, diretor de jogo. Tá. Isso começa logo, com um último teste global em jubileiro, justo antes de lançar em agosto, depois dos Champions. Ok. Nós compartilhamos mais informações sobre tudo o que o Premiere, quando a gente se aproxima. Ok, galera, então a gente vai ter o lançamento oficial do Premiere, que é o modo de campeonato casual que a gente tem dentro do próprio game. Você pode montar a sua equipe aí com seus amigos, a gente já trouxe aqui no canal um vídeo sobre isso. É um modo interessante para quem gosta dessa competitividade um pouquinho a mais, né, galera? Lançamento depois do Champions em agosto. Então a gente vai ter mais um teste, mais uma temporada do beta, para daí sim vir o lançamento. A única coisa que eu acho que a Riot poderia fazer, e eu acho que quem sabe eles vão realmente, é colocar umas recompensas melhores para você jogar esse modo. Não me chamou muito a atenção fazer um time jogar as partidas semanalmente para ganhar card, por exemplo, que é o caso que a gente tem agora. A gente ganha um card, se você for campeão, a gente ganha um card daquele mesmo estilo, só que diferente. Né? Acho que um título também a gente acaba ganhando, mas nem chaveiro vem, galera. Então é meio esquisito, questão de recompensa. Eu acho que eles poderiam colocar algo a mais ali, quem sabe eles vão. Quem sabe a gente ganha VPs para isso, RPs. Não dá para saber ainda, mas quem sabe vai ser algo assim nesse sentido. Acho que vai ser bacana, a gente vê depois. Mata-mata e equipe. Lançamento do episódio 7, quando é o lançamento do episódio 7 para a gente jogar esse modo novo? Galera, salvo engano aqui, é no dia 21 de junho que começa o episódio 7 do Valorant. Pode ser que seja no dia 28 de junho também. Eu não tenho certeza absoluta dessas datas, eu até esqueci de conferir aqui antes de começar o vídeo. Mas eu boto aí na edição para vocês a data certinho, beleza? Modo acelerado, agentes e suas habilidades, e novas mapas construídas específicamente para o modo. Sensibilidade no mapa, a gente sabe que o FPS vai lá para baixo. Quem não tem aquele PC tão potente, vai sofrer. É um modo de jogo, está disponível lá para a galera. Inclusive, é um modo de jogo que pode atrair jogadores de outros FPS. Por exemplo, a galera do COD, do Battlefield. Eles têm esse modo de mata-mata em equipe como o modo mais principal, entre aspas, do jogo dele. Então, cara, é interessante. Vai chamar uma galera. Eu, particularmente, prefiro jogar o mata-mata, que você mata todo mundo ali no Valorant, né? Tanto faz. Mas a gente tem que testar isso aí para ver como é que vai funcionar. Será que vai poder repetir os agentes, galera, dentro da equipe de 10? Será que vai ser random os agentes? Cara, vai um para cada um ali e você tem que jogar com aquele ali. Não sei, né? A gente vai ter que esperar para ver. E até meio bizarro, porque tipo, uma jet no mata-mata em equipe vai ter um benefício muito maior do que uma Astra, né, galera? Que vai ter que entrar na forma astral para fazer as habilidades ali num mapa cheio de inimigo. É meio interessante a gente pensar dessa forma. Então, cara, eu acredito que vai ser random, viu? Os agentes que a gente acaba jogando nesse modo. Vamos lá. Vamos lá. Ok, interessante, galera. Um novo modo de progressão dentro do jogo. A gente já tinha ouvido falar sobre isso. A gente não sabe ainda como ele vai funcionar com detalhes, né? Mas é curioso a gente ver que, mano, vai poder pegar itens de passes de batalhas antigos. Eu fico um pouco assim em cima do muro com esse negócio aí, galera. Eu vou explicar aqui o porquê. Tem um lado super positivo que é a galera que começou a jogar depois, não jogava o Valorant no início, né, no lançamento dele. Perdeu vários passes de batalha. Não tá falando ali que vai ser possível pegar as skins dos passes de batalhas, galera. Isso aí é algo a gente se notar. É só acessórios, é chaveira, é cardzinha, é título. É algo nesse sentido assim. Pelo que foi falado pelo Andy Roque aqui. Pode ser que no futuro venha até as skins. Só que, cara, por um lado é negativo, cara. Porque você tava jogando lá desde o início e você completou aquilo lá. Era pra ser algo meio exclusivo, entre aspas, mesmo que não tenha sido mencionado. E você conquistou aquilo. Você meio que perde essa exclusividade. Seria a mesma coisa se daqui a pouco, no futuro, a Riot anunciasse que teria como pegar itens antigos exclusivos. Que é o caso aí das skins do Champions, né. A gente teve ali a Butterfly, a Karambit, a Vandal, a Phantom. Skins espetaculares que eu peguei justamente por serem exclusivas. Eu sabia que nunca mais ia voltar. E elas também são muito bonitas, são muito legais de jogar. A gente teve a faquinha do Lock-in nesse ano. Tivemos também a Xerife Arcane, galera. Uma das skins aí que eu me arrependi de não ter pego. Eu sabia que era exclusivo na época. Por exemplo, esse cara, eu não vou pagar tudo isso numa Xerife. Porque ela tava cara pra caramba, velho. Uma skin só, né. E eu me arrependo hoje em dia de não ter pego. Porque a skin é insana. Vejo ali uma galera com ela no jogo. E eu deveria ter comprado. Mas, né, a gente vacila e a gente acaba não pegando. E às vezes eu não tinha dinheiro na época também. Eu não lembro, galera. Mas, cara, dá um jeitinho, né. Às vezes dá um jeitinho. Enfim, eu fico em cima do muro por conta disso. Mas é bacana. E vai ter ali uma progressão nova de, cara, desbloquear agentes e os itens de contrato deles também. Então, interessante. Tá sendo preparado mesmo. Eu não sei o porquê que demora tanto pra lançarem o beta da China, velho. Ou o jogo na China. Não entendo isso, né. Mas, enfim. Bacana. Salve engano, galera. O VCT Masters Tokyo, que a Loud vai estar jogando, começa no dia 11 de junho agora. Semana que vem. Se eu não me engano, é 11. Pode ser 10, pode ser 12. Mas é por aí. Então, em outubro, vamos fechar um incrível VCT 2023 por crowning um campeão no Geckos e Riots Home Turf, Los Angeles. O Valorante Chaco, né. A competição vai ser fielta e você pode ter uma surpresa ou duas em sua casa. Então, confia em mim, você vai querer estar lá. Cara, provavelmente eles vão acabar lançando um novo agente nesse Champions aí. Ou até, cara, publicando uma nova novidade também, né. Caraca, mas deixa eu ver o que ela fala, velho. Stop you dead in your tracks. Galera, a tradução não fez muito jus a isso, mas tipo, a tradução da legenda ali no caso, né. Ela meio que fala que esse agente novo, esse sentinela que a gente tá vendo aí as mãos dele, né. Ele parece um engenheiro e tudo mais. Ele vai parar você, tipo, como é que eu posso dizer, mortiferamente, mortalmente parando vocês. E vai puxar vocês pra bem pertinho. Olha que interessante, velho. A gente tem aqui o que parece ser um rolo de fio. É uma imagem aqui de teaser, né, do novo agente. Temos aqui o tablet com agentes, ó. Se eu não me engano, aqui no meio é a fade. Esse aqui, que eu tô passando o mouse aqui, galera, é o Phoenix. E esse de cima aqui, quem que é? O Brinho? Não faço ideia, velho. Mas enfim, vamos dar uma analisada aqui nos acessórios desse novo agente, né. Cara, tem muita coisa nessa imagem. Tem esse rolo de fio, daqui a pouco vai ter um tipo de fio armadilha, igual a gente tem o nosso querido amado Cypher, né. Isso aqui parece uma câmera, né, uma lente de câmera. Curioso. E olha só, galera, essa aqui que também parece uma câmera com um fio saindo da pontinha. Daqui a pouco, no momento que essa câmera avista um adversário no campo de visão dela, ela puxa o adversário pra ela. Um campo gravitacional. Pode ser, viu, galera? Pode ser que seja, tipo, ah, o cara passou pelo fio e passando pelo fio, ele é puxado até essa ponta preta aqui. Então, aí você pode colocar em alguns lugares que você vai ter um benefício pra isso. Interessante demais, galera. Até faz meio que conjunto com o que ela falou, né. Que os agentes vão ser... Você vai ser mortalmente parado e puxado para bem pertinho. Interessante, galera, interessante. A gente tem ali também os acessórios na direita. E não dá pra saber o que que é, né. Só parece umas cascas de alguma coisa. Né. Interessante, pô. Muito bacana, muito bacana. Vamos ter que esperar pra ver. O povo duelista no final do ano. Cara, isso aí dos duelistas... Vamos só terminar aqui. Beleza, fechou. Isso ali do duelista que vai ser, né, lançado no final do ano. Muita gente, galera, tava, tipo, maluca ali, achando que teria uma nova classe de agentes sendo lançada. Porém, a própria Riot já tinha desmentido isso, entre aspas, né. Falando que não, era uma das quatro classes, só que eles ainda não tinham divulgado. Isso aí foi aí no início do ano, eu acho. Ali por fevereiro, março. Mas, agora, a gente tem confirmado. É um duelista e um sentinela lançando esse ano ainda. E eu tô ansioso mais pelo sentinela. A gente tem poucas opções dentro do game. Duelista tem horrores, né. E se lançarem, espero que lancem um bom. Pra gente poder jogar mesmo. Que não seja um duelista igual o Fênix tá atualmente, o Yoro também, a Reina, que é meio deixada de lado. Que seja um duelista bom. Que ajude a equipe e que tenha habilidades boas. Assim como o sentinela, que é muito importante. Galera, é isso aí, então, pelo vídeo de hoje. Muitas novidades chegando. Uma coisa que eu senti falta deles falando ali foi o sistema de replay. Cadê o sistema de replay, velho? Eu sei que é bater na mesma tecla, mas a gente tem vários jogos antiguíssimos com sistema de replay. Funcionando desde sempre. CS 1.6 tem sistema de replay, galera. Não tô nem zoando. CS 1.6. E o Valorant ainda não tem. E pra quem não entende o porquê que isso é importante, ele é importante pra evolução do cenário. Seja de esportes, pra você jogando casualmente. É assim que a gente aprende coisas novas, galera. É assim que a gente melhora o nosso jogo. Assistindo os replays. Não é a mesma coisa que você simplesmente gravar a sua tela e assistir depois. Não. Não tem nada a ver. Com o sistema de replay, você consegue ver o mapa todo num macro. Você consegue analisar tudo que tá acontecendo. E você consegue bolar coisas melhores pra fazer em determinados momentos da partida. É basicamente isso. Então o replay vai evoluir o jogo de todo mundo. Se você tá jogando de um jeito hoje em dia, daqui 10 anos, quando sair um sistema de replay e a galera se acostumar a jogar com novas formas de jogar, vocês vão jogar melhor também. Isso é um fato, galera. É assim que acontece mesmo. Mas é isso aí, então, pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu vou indo nessa. Valeu, um abraço, galera. E até mais. E até mais.